A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de eliminar da defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para que ele fosse transferido para uma unidade prisional em Brasília. Preso preventivamente em outubro de 2016, no âmbito da Operação Lava Jato, Cunha está atualmente detido no Complexo Médico Penal em Pinhais, no Paraná. O mérito do recurso em habeas corpus ainda vai ser analisado pela quinta turma sob a relatoria do ministro Félix Fischer.